E a 10 milhas, o oeste do marcador externo de São José, mais uma observação feita. Foram vistos também mais de três alvos na radial 120 do ZR São José, aproximadamente 10 ou 15 milhas do aeródromo. Também não correspondem a aeronave de deslocamento na área de Brasília, São Paulo ou São José. Solicitamos a sua colaboração no sentido de observar durante a sua aproximação a possível existência de objetos ladrões identificados nessas áreas. Segundo a curva, mais prazo, um paciente e vai para frente para a observação. Gente, confira quantas milhas? Estamos agora a 40 milhas. Vamos avisar a nossa cruzada. Gente, 40 delta Mike Eco. Se orienta ainda que três desses objetos foram observados por autor São José e não correspondiam à apresentação visual noturna de uma aeronave voo. Não apresentavam indicativos de luz de navegação. Apenas uma fonte iluminada que mudava de cor permanentemente. Foram observados sobre a cidade de São José alinhados com a aproximação da pista 1 e 5. Sendo que no momento exigiu apenas um deles a oeste da cidade. O que é que é que ele escreveu aí? É um ponto bem vermelho. Ponto vermelho, na navel 270, rumo São Paulo. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Ah, está indo atrás. Sério, está indo. Controle. Está vendo? Controle. Controle. O Mike Bravuzulu está procurando a Rádio 270 de São José. Está perseguindo um objeto aqui, cara. O Mike Bravuzulu. É, está sobre a Rádio 270 correndo atrás. Ele viu e está atrás. É. Mike Bravuzulu, São José. Desculpa, procura. Poderia descrever o objeto novamente? O Mike Bravuzulu está procurando a Rádio 270 de São José. O Mike Bravuzulu está procurando a Rádio 100. Trazendo o outro à direita dele na Rádio 100, mais ou menos. Dizem que não é extrema não e foi atrás. É. É uma festa. O Rádio 100 está pegando ele. Está pegando os três. O Rádio 100 está pegando os três. Fala, controle. Ah. Continua aqui na minha lista. No mesmo lugar, para aqui. No setor nordeste, eu tenho só um pontinho lá, mas... É, provavelmente o outro primário que vai ter viu aí. Sim. Bom, as partes que estão aqui na minha lista da pista, eles mudam de quanto tempo todo. Ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, brancos. O que está no setor nordeste, eu só vejo o ponto estranqueçado. Estou vendo ele. Porra, tem um passando baixo, cara. Está bonito. Vou ameá-la, meu irmão. Porra, rapaz. Estou arrepiado, meu irmão. Só dois pontos brancos afastados, mas vou ameá-la e baixos. Estão entrando ali, além da pista, além da cidade. Você está perdendo aí, controle? Eles estão baixos, é por isso que você perdeu. Tem dois autos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns dois ou três embaixo, o outro baixo agora. Porra, cara, está bonito pra caramba. Mas não ia sair nada, ia sair apenas pontos pequenos. Mas são bonitos, rapaz. Então, os dois mais altos continuam mudando de cor. E os outros... Tem dois mais longe agora, são apenas pontos brancos. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. 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 E aí